Eu me sinto um peixe, fora do aquário da pavê Tô indo pro imaginário do teu peito No compasso do que faço, aperto o passo, encontro o teu jardim No paraíso das manhãs, erras brancas caem E eu vejo você Me pega pela mão Te dou meu coração Deixo você entrar Me pega pela mão Te dou meu coração Deixo você entrar Você tem Pertones na cabeça e pétalas no coração Tem raízes nos olhos de excitação Acalanta o meu coração Eu me sinto um peixe Fora do aquário da pavê Liga! 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 Lacradora! É uma reunião! Tem outro imaginário do teu peito Um tomasso do que faço Aperto o passo e encontro o teu jardim Paraíso das manhãs É que as lancas caem E eu vejo você Que me lembra pela mão Te dou meu coração Deixo você entrar E me lembra pela mão